Música Nesta segunda-feira a Justiça do Amapá realizou a primeira audiência de preso por videoconferência. A Deilson Costa de Souza está preso na Penitenciária Federal em Campo Grande, Mato Grosso e foi ouvido pela quarta vara criminal da comarca de Macapá, que tem como titular o juiz Matias Pires. Ele está aqui ao meu lado e nos dará mais informações. Doutor Matias, essa é uma experiência inédita para a Justiça do Amapá. É, então, é a primeira audiência por videoconferência que é realizada aqui no Estado. O preso deste processo, o acusado deste processo está preso numa Penitenciária de Segurança Máxima em Campo Grande e, por iniciativa do Ministério da Justiça, se organizou, se elaborou a audiência por videoconferência, que é um procedimento previsto no Código de Processo Penal, já regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça e que nós tivemos a experiência muito exitosa de realizar hoje. Agora, foi uma audiência que contou com a presença de todos os membros essenciais para se realizar um julgamento, o juiz, promotor, advogado, testemunhas de acusação de defesa e, nesse caso aqui, também a presença de um representante do Ministério da Justiça. É, dessa primeira vez foi enviado um representante do Ministério da Justiça, exatamente por ser uma experimental, não é, digamos assim, essa audiência. E nós realmente conseguimos realizar toda uma audiência de instrução. Hoje nós realizamos aqui, através de videoconferência, uma audiência de instrução e julgamento nos moldes em que estabelece o Código de Processo Penal, em que foram ouvidas as vítimas, foi interrogado o acusado, foram feitas as alegações finais das partes do Ministério Público da Defesa e vem como foi sentenciado. Então, quando encerrou-se o contato com o acusado, ele já saiu sabendo, ele já saiu lá de onde estava, na sala lá do presídio, sabendo o resultado do processo. Então, de fato, foi muito exitoso. Doutor, esse depoimento por videoconferência é uma ferramenta tecnológica que é prevista dentro do próprio Código de Processo Penal? É, é uma ferramenta prevista, embora em caráter de excepcionalidade. A regra é que o acusado esteja presente em sala de audiência para que ele possa ter esse contato direto com o juiz, com o Ministério Público, com a defesa. Quer dizer, é um princípio do processo penal, o princípio da imediatidade, que esse contato imediato, direto com o acusado deve ter com o juiz, com o promotor e com o Ministério Público. Em situações excepcionais, é que se admite a audiência por videoconferência, por uma questão de segurança. Enfim, o Código estabelece as situações em que é possível a realização da audiência de videoconferência. Nesse caso específico, o resultado foi, o réu foi absolvido? É, no caso desse processo, o réu foi absolvido, uma vez que as provas produzidas não foram suficientes para confirmar, para assegurar ao juízo de que ele realmente participou do delito. A acusação era de que o acusado era um mandante de crimes, de que ele comandava crimes mesmo dentro da penitenciária. Embora tenha se provado o crime, o roubo, o vulgo assalto aconteceu, mas não conseguiu-se comprovar que esses roubos foram de fato, que foram de fato mandados, executados, a mando do acusado. Ok, na realidade, esses crimes, ele é acusado de ser o mandante quando estava preso na penitenciária do Amapá. É, isso. Inclusive, ele, hoje no interrogatório, disse que na época desse assalto, ele já estava, inclusive, se preparando para ir, para ser transferido para o presidente de Campo Grande. Ele já sabia que ia ser transferido para o presidente de Campo Grande, portanto, ele sabia que estava sendo vigiado, estava sendo monitorado, que ele não tinha como mandar, elaborar esse crime. Mas ele já é condenado, inclusive, disse o interrogatório, que está condenado a mais de 54 anos de prisão por outros processos. Obrigada, doutor, pelas informações. Estas foram as notícias aqui da primeira videoconferência de preso realizada pela Justiça do Amapá, que teve à frente a quarta vara criminal. Bernadette Farias, para o canal de notícias da Justiça do Amapá.